Maria Gabriela, há quanto tempo eu não te vejo, Maria Gabriela, saudade de te ver, hein? Desculpa, gente. Vamos lá, galerinha. Bom, como eu falei, a gente vai começar aí, vou colocar já a revisão de geografia na tela, para que a gente possa começar a corrigir. Boa tarde, boa tarde. Calma, Bruninha! Bruninha, Bruninha também, nunca mais me deu esse bonde. Por quê, meu amor? Fala para a tia. Porque a minha tinta é lá pelada com o cachorrinho, aí amanhã eu vou ver a filhotinha ainda. Ai, que fofo! Eu adoro filhotinho de cachorro, só filhotinho. Quando ela começa a crescer, já não quero ver mais não, porque a tia tem medo. Caio, boa tarde, Caio. Deixa eu estar fazendo uma horinha aqui para ver se entra mais gente, para aproveitar a correção, né? Andrei, tudo bem, Andrei? Sim. Bom, a gente vai colocando, né? Vou colocar aí. Hoje eu voltei, minha internet já caiu. Sua internet caiu? Ontem ou hoje? Tinha caído agora, mas eu voltei de novo. A internet hoje não está muito boa, não. Ih, está igual da tia, né? No dia que a tia falasse para vocês, minha internet está ótima, graças, né? Vai ser milagre. Vai ser milagre. Vai ser milagre, tia. E se também... Quero ver alguém falar aí hoje. Minha internet está ótima. É difícil. Ih, a minha internet está ótima. Ah, meu Deus, João! Você é o primeiro. A minha também. Ih, Caio também. Caio e João, vou para a casa de vocês aí da aula, pode? Estou indo para uma das duas casas, hein? A minha também, tia. Ih, vou para aí também, Maria Eduarda. Cada dia eu vou na casa de um da aula. A minha também. É melhor vocês nem falarem muito, hein, gente? Não falem muito, não. Então, vamos lá, galerinha. Então, ainda bem que está todo mundo com a internet boa aí, né? Então, eu vou para cá. Vamos fazer o seguinte. Cada dia eu vou para cá de um, tá? Para dar aula. Vamos lá. Bom, como eu falei, abrindo o caderninho aí de geografia. Vamos corrigir o nosso devezinho. Bom, gente, essa revisão aí teve alguns casos de respostas um pouco grandinhas, né? Mas qual foi o objetivo? Vocês também estudarem, né? Sobre esses assuntos aí. E é uma maneira, apesar das respostas serem um pouco grandinhas, é uma maneira da gente fazer uma revisão do livro, né? E vamos nós. Vamos que vamos. Começou nossa aulinha, hein? Nada de molezinha, hein? Molezinha só amanhã. É, porque é sábado. Porque amanhã é sábado, então a gente vai desgastar. Não, você sabia, não? Amanhã eu vou marcar o horário com vocês para ter aula. Muito caderno. Eu quero fazer uma aula com vocês. E até ser lindo de uma aula. E, eu falei que é formulário hoje? Eu falei que é formulário hoje. Ih, não sei. O que vocês acham? Sim. Acho que sim. Não sei. Surpresa, surpresa. Galerinha, responda as questões de acordo com o que você tem. que é aprendendo nos capítulos 7 e 8 da nossa parte de geografia do módulo 4, né? São os dois capítulos que a gente tem no módulo 4 de geografia. Capítulos 7 e 8, né? Então, vamos lá. Em cima, observando esses dois capítulos, pesquisando lá as páginas, a gente conseguiu, né? Todos conseguiram responder todas as questões aí da nossa revisão. Então, vamos lá. Número 1. Informa a importância de cada elemento da natureza. Maria Eduarda Dias, o sol. Já levantou a mãozinha? Depois dela, quem quiser falar também, tá bom? O que você colocou, Maria Eduarda? Muito bem, Isabela Monteiro, o que você colocou? Eu coloquei, é fonte de luz e calor. Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Muito bem. Meu amigo João Gabriel, quem você colocou, João Gabriel? O que você colocou, João Gabriel? Maria Eduarda Dias, é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Ok. Maria Eduarda, do nascimento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tia. Eu só consegui entrar agora por causa que a cadeira tinha falhado. Tem problema não, meu amorzinho, a tia está começando a aula agora. Estou corrigindo a revisão de geografia. Você fez? Não. Não fez? Ok. Vamos lá, gente. É a mesma coisa de ontem, estou acompanhando você. Ok. Copiando as respostas, né? A água. Quem fez a água? Eu. Eu. Diga lá, João. Eu. É um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Muito bem. Quem mais colocou mais alguma coisa? Eu, tia. Eu, tia. Peraí, deixa eu te ver aqui, quem ainda não falou. Fogadierro. Diga. Eu, tia. É um dos elementos essenciais e três. É um dos elementos naturais mais preciosos da Terra, igual a E, João. Você botou a E, igual ao João, no final? Sim. Eu coloquei mais coisa. Eu coloquei. A Eme. Oi, meu amorzinho. Eu também. Tá, meu amorzinho. A tia já te chama, porque a tia está chamando aluninhos que não falaram ainda, tá? Mas a tia já te chama. A Eme, o que você botou a mais? Eu coloquei. A água é um dos elementos mais preciosos da Terra. Encontramos em diferentes lugares do planeta. Nos oceanos e mares, água salgada e água doce em rios, lagos e lençóis subterrâneos. Muito bem. Maria Eduarda Dias, depois você, Bela. Eu coloquei. É um dos elementos naturais mais preciosos. Ele está presente em diferentes lugares do nosso planeta. Isso. Muito bem. E a minha amiga Isabela? Sim, eu coloquei. É um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diferentes lugares do nosso planeta, ponto. Muito bem. Podemos encontrar água salgada nos oceanos e mares, vírgula, e água salgada nos rios, lagos e lençóis subterrâneos. Foi? Muito bem. Galerinha, só fiquem atentos aí o seguinte. Quando um coleguinha vai falar a resposta, e foi igual a minha resposta, não precisa falar, porque não foi diferente. Só conferem aí as respostas. A gente não precisa repetir a mesma coisa que o coleguinha falou. Deu certo, né? O coleguinha falou. Oi. Fala, Davizinho. Tá ok? Se foi igual que o coleguinha falou, a gente não precisa falar, tá bom? E o ar, galera? Deixa eu ver aí quem vai... Quem ainda não falou. Tia, eu coloco... Vamos lá. Maria Eduarda Dias, depois Fogageiro, depois João Gabriel. Eu botei. É um elemento essencial para a vida. Quando se esforça, quando se movimenta, ele se dá origem ao vento. Isso. Quem mais colocou uma coisa a mais? Eu, tia. Eu, tia. Não diga, Fogageiro. Eu, tia, eu botei. É o ar. Eu botei. É um elemento essencial para a vida. Se a gente não tivesse, a gente ia morrer. É verdade. Certíssimo. João Gabriel. É um elemento essencial para a vida. Colocou isso. Isso aí está ótimo. Não tem problema, não. Isabela Monteiro. Gente, só observa se o coleguinha já falou o que a gente falou, tá? Eu já vi os três e oito iguais aí. Eu coloquei a metade igual. Então, fala, meu amor. No começo eu coloquei igual. É um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento. Uma das maneiras de pescar barro também podemos sentir das mudanças de temperatura. Temperatura. Muito bem. Ou seja, quando ele está quente ou frio. Isso. Quando ele está quente ou frio, a temperatura, né? Muito bem. E aí já vi até a gente levantando a mão antes de perguntar. Maria Eduarda Dias, o solo. Fala sobre o solo, garota. É onde pisamos e as plantas se desenvolvem, inclusive as que utilizamos para, não, utilizamos como alimentos. Espera, isso. Fala devagar, respira. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu coloquei a mesma coisa. Colocou a mesma coisa. João. Eu coloquei. É onde pisamos e as plantas se desenvolvem. Isso. Quem mais botou alguma coisa diferente? Eu, tia. Diferente? Pode falar. É onde pisamos e as plantas se desenvolvem, vírgula, inclusive as utilizamos como alimentos. Vírgula, as pessoas constroem casas, vírgula, prédios, fábricas e cintas. Ok, Isabela, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando a gente tiver uma frasezinha que a gente está lendo que tem a vírgula, você nem precisa falar a palavra vírgula. A vírgula serve para a gente saber que a gente vai dar uma pausa na leitura ali, entendeu? Então, quando você lê alguma frase que tenha vírgula, você não precisa ler vírgula para pronunciar a escrita da vírgula, entendeu? Ok, Isabela? E, galerinha, volta a falar. Se a minha resposta foi igual do coleguinha, né? Eu vou falar, mas mesmo o meu coleguinha já falou, observem para ver se está tudo certinho, que aí não precisa falar. Aimee, você quer falar alguma coisa? Não. Não, a vegetação. Então, fala, Aimee, a vegetação. A vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimentos para as pessoas e os animais. Muito bem, fogageiro. O que eu botei sim, protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Muito bem, igualzinho aí que a coleguinha falou. Eu coloquei onde os nomes e as produtivas eu botei. É o que, João? A Tiana escutou a sua resposta. Eu botei. É onde os nomes e os nomes. Protege o solo. Ah, Isabela Monteiro, você quer falar? Observa só se a resposta está igual o que os coleguinhas falaram, Isabela, tá bom? A minha sempre é grande. Sim, pode falar. Protege o solo. Fornece sombra e melhora a quantidade do ar. Olha o que a tia escreveu. Plantas servem como alimento para as pessoas e os animais. A vegetação pode surgir espantar a vida da natureza ou ser cultivada em pessoas. Ok, Isa, muito bem. Ela completou mais um pouquinho. Muito bem, galerinha. E aí, agora vocês vão me dizer o que são recursos naturais renováveis. Primeiro eu quero o conceito. Depois eu vou pedir os dois exemplos. O que são recursos naturais renováveis, galerinha? Um de cada vez. Um de cada vez. Miguel Cardoso, que ainda não falou. Miguel Cardoso não falou ainda nem o Andrei. Miguel Cardoso, fala a sua resposta. É o que dá para reutilizar. É o que dá para ser reutilizado por aqui. Não entendi. É o quê? Renovar. Acho que dá para se renovar. Espontaneamente pela natureza. Andrei, qual é a sua resposta, meu amor? Andrei? João Gabriel? Ah, eu vejo a caixão. Não, não pedi os exemplos. Eu pedi o conceito ainda. Sim, a sua câmera está desligada. Tia, eu coloquei diferente. Então, alguém desligou, porque a tia não desligou. Então, fala. O que você botou diferente? Eu coloquei. São os que podem ser repostos pela natureza com o passar do tempo. Isso. Mas isso é isso? Isso é diferente. O que você botou da vizinha? Eu botei. São recursos que podemos encontrar na natureza. Show. Muito bem. Sim, fogageiro. Eu botei. São aqueles que são repostos pela natureza ao longo do tempo. Muito bem. Maria Eduarda. São recursos que podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Ok, galerinha. Quem mais quer falar? Fogageiro quer falar? Ô, tia. Nada não. Tá. E o tia? Sim, Isabela. Número 2, né? Sim. São os seus utilizados pelo ser humano que podem ser expostos espontaneamente pela própria natureza. O lago do tempo, a água e vegetação. E vegetação, é só isso. Ok. Andrei, quer falar alguma coisa? O lago do número 2. Isso, o número 2. Fala para a tia. São elementos, são recursos naturais que podem ser reutilizados. Sim, muito bem. Os exemplos mesmo que vocês falaram? E os dois exemplos? Madeira e água. Madeira e água. Madeira e plástico. Ok. Eu coloquei água e vegetação. Sim, ok. E o número 3? Á e vegetação. Ok. E o número 3, que são recursos naturais não renováveis? Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Ótimo. Não entendi nada. Não entendi nada. Não dá para reutilizar. Ótimo. Não entendi nada. Não entendi nada. Rafaela. São aqueles que não podem ser repostos espontaneamente pela natureza. Ok. Maria Eduarda Dias. Eu coloquei água e vegetação, de exemplo. Sim, mamãe. Isso, ótimo. Está certinho. Agora, o número 3. O que você botou? Não renováveis? Número 3. Que são recursos... São recursos dentro de que a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. E o... É... É... Só um minutinho, né? É diferente. Tá. Gente, espera um pouquinho, que tem a opção ainda. A Maria Eduarda só vai parar de falar quando a tia conseguiu escutar ela. Fala, Maria Eduarda. Desculpa, Maria Eduarda, que a tia... Pode falar a sua frase de novo e o exemplo, porque a tia não conseguiu escutar. Tá bom. No número 2, o exemplo é a... Número 3. Isso, eu escutei. Ótimo. Tá certo. São recursos em que a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. E os exemplos é prata e ouro. Show. Andrei. Espera um pouquinho, que a tia... Está vendo as mãozinhas levantadas. Vou chamar. Andrei. São aqueles recursos... Boa tarde, Camila. ... que não para renovar. Sim, quais são os exemplos, Andrei, que você colocou? O mesmo que Maria Eduarda. Ok. Fogageiro. Ô, tia, eu botei assim. São aqueles que levam milhões de anos para se recompor e podem se esgotar. Muito bem, seus exemplos. Eu botei ferro e carvão. Muito bem, Mi. Eu coloquei o mesmo que Miguel. Isabela Monteiro. Eu coloquei... São elementos que levam... Um tia... De milhões de anos para se recompostas novamente. Ok, mais alguém quer falar? E o exemplo eu coloquei. Herói. E... Eu sim. Perros. E... Brata. Muito bem, Bela. Davi. São recursos que não conseguimos achar na natureza, como minerais e petróleo. Olha aí, galerinha. Muito bem. E levam também milhões e milhões de anos para se recomporem, né, gente? Então, vamos lá. Relacione os problemas... Relacione os problemas ambientais. Nós vamos colocar a letra A para desmatamento, letra B para erosão, letra C para poluição do solo e letra D para poluição das águas. Descarte incorreto de lixo, esgoto e agrotóxico em rios, lagos e mares. Qual a letrinha? O que você tem? D de poluição das águas. Muito bem. D. Ótimo. Queimada de vegetação com a finalidade de exploração de madeira para o plantio de lavouras e formação de pastagem. Ah, desmatamento. Muito bem. Contaminação por agrotóxico, resíduos industriais e deposição irregular de resíduos de lixões a céu aberto. Poluição das águas. C. Muito bem. Letra C. Causada por agentes naturais como a ação dos ventos e das águas, agravado por ação humana com queimadas, desmatamento, infiltração constante de água e esgoto. B. B, erosão. B, com certeza, B. Muito bem. Então, ficou D, A, C, B. Não é isso, galerinha? Sim. Que beleza de dever, hein? B. B. Número 5. Que atitude devemos tomar para minimizar os problemas ambientais? Não jogar. Não jogar. Não jogar. Para tudo, para tudo. Todo dia, para tudo, todo dia a tia fala, tem que esperar o coleguinha falar. Eu não escutei ninguém. Vocês não estão escutando o coleguinha falar, galerinha? Então, espera um pouquinho que a tia vai chamar, a tia está chamando todo mundo. Não se preocupem. Isabela Monteiro, pode falar o seu, Isabela. Eu coloquei não jogar lixo no mar. Não jogar as árvores. Ótimo. Fogageiro. Tia, eu botei assim, não jogar lixo no ambiente, não jogar lixo nos mares, nos rios e nos lagos. Muito bem. Aimee. Eu coloquei. Podemos economizar água e descartar corretamente o lixo. Descartar corretamente o lixo. Muito bem. João Gabriel. Tia, eu coloquei não fazer queimadas. Hã? Fala, meu amor. A tia não escutou. Tá. Não fazer queimadas. Não fazer queimadas. Mas, Eduardo Dias. Eu botei. Podemos economizar energia elétrica. Podemos reaproveitar alguns materiais e etc. Tia. Muito bem. Oi. Tia, eu botei no chat. Deixa a tia ver lá. Quem falou que botou no chat? Fábio Júnior. Podemos evitar o desperdício de água, de energia, como a Maria Eduarda Dias também falou. Podemos manter o nosso bairro limpo, jogando resíduos sólidos no cesto de lixo. Perfeito. Perfeito, Fábio. Vou até aproveitar um pedacinho dessa frase aqui e vou botar lá para o meu. Ó. 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 Podemos evitar o desperdício. Tchu, 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 tchu. Vamos botar aqui P. Podemos evitar o desperdício de água e de energia. Olha aí, vários exemplos aí, gente. Muitos outros exemplos aí, né? Que a gente falou, que a tia escutou aí. E aí termina a nossa revisão. Então, galerinha, eu fico muito preocupada quando eu vejo que a tia está falando. Fico muito preocupada quando eu vejo que o aluninho não fez as revisões. Por que a tia está na sala, né? A tia vai corrigir. Está tudo certo. As provinhas estão fáceis, né? Formulário. Então, eu tiro de letra. Galerinha, não é bem assim, né? A gente precisa estudar. Se conscientizar que a gente precisa ampliar nossos conhecimentos. A gente sempre fez tarefinha de casa, não é? Então, galerinha, aproveita a oportunidade aí. Façam. Vamos corrigir juntinhos os deveres. Vamos fazer os nossos deveres juntinhos aí. Tá bom? Que é uma maneira de vocês aprenderem. Tá bom? Fechado aí, galerinha? E aí, vamos para o nosso espaço. Você pode voltar na letrada número 1? Por quê, Davi? Por quê, Davi? Porque eu errei. Ok. Quem já acabou, vai pegando o nosso caderninho de matemática. Vamos lá, matemática. Quem está com saudade de matemática aí? Bernardo, oi. Tia, hoje vai ter formulário? Ih, não sei. Oi, tia. Não sei. Posso fazer uma pergunta? Pode. O caderninho de matemática vai ser grande, Luna? Como assim? Ano que vem? Não, eu... Aham. Não. Eu sei, amor. Eu vou falar a diferença do caderno desse ano para o caderno do quarto ano. Não tenho a mínima ideia ainda, Bruna. Acho que vai ser até o número 7, em vez de ser até o... Deve ser muito grande. Você está falando os deveres, as atividades. Você está falando as atividades? Com certeza vai ser grande. Se a gente estivesse na salinha de aula, vocês não teriam só esses deveres que a tia está passando, não. Seriam muito mais. Tia. Oi. Hoje é formulário de quê? Não sei se vai ter formulário hoje. Tudo é surpresa na salinha de aula. Tudo é surpresa. Tia, eu acho. Eu só falo dois dias para o meu aniversário. Tia. Ih, é. Que legal. Minha mãe já montou tudo. Que legal. Vamos lá, galerinha. Fazendo o cabeçalho no caderno de matemática com a data de hoje, 27 de novembro, para exercitar um pouquinho aí a nossa matemática. Já chegou? Olha aí. Vamos fazer um armefetui para exercitar as continhas aí, galerinha. São só essas continhas aí. Logo em seguida, quer acabar essas continhas aí de ladinho, pule uma linha e coloco cálculos. Mas vou dar um tempinho para o cabeçalho. Vendo, passando, descendo, saindo o cabeçalho, vocês vão ver que é a palavrinha cálculos. Podem fazer aí, galerinha. E aí também vou botar a agenda, tá? Ô, tia. Se tiver formulário, vai ser de quê? Não sei, vocês estão tão preocupados. Vamos fazer o deverzinho primeiro? Nem sei se vai ter formulário. Vou perguntar para o Papai Noel. Se ele vai trazer esse presente para vocês hoje. Vou perguntar a ele, tá? Não sei que resposta ele vai dar, não. E espero que ele dê assim. É, não sei. Será que... Vocês estão bonzinhos? Estão respeitando o Papai e a Mamãe? Sim. 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 Então, acho que ele pode trazer o formulário. Vamos ver, né? Ah. Agenda está no chat. Ô, tia, eu te entreguei todos os intervídeos de contato? Não sei. Não vi ainda. Só vi alguns que sua mãe mandou. A tia vai conferir. Tia, oi, tia. Oi, tia. Eu não sei quem me chamou. Dois chamaram juntos, eu não sei quem foi, quem foram. Eu e o tia. Oi, João Gabi. Oi, tudo bem, Rafa? Sim. Vai ter mais números? Não, são só esses. Você quer mais, Rafa? Não. Ah, que pena, Rafa. Tia, na hora do recreio, eu vou te perguntar um negócio, tá? Não, na hora do recreio é a hora do intervalo, né? A tia não vai estar aqui na salinha, não. Não, assim, antes do recreio, antes de você sair. Ah, tá, meu amor, claro. Quem fizer agenda, é só avisar a tia, tá? E aí mostrar pra tia. Já coloquei lá, não já, gente? No chat, agenda, já. Oi, tia. Então, eu tive que fazer comparação aqui, porque eu acho que no quarto ano, o quarto ano vai ser até o nove, e no terceiro ano, até o número sete. Ok, Davi, tem ciências hoje ainda. Hoje é matemática e ciências, sextas-feiras, né? Tia, eu adiantei o cabeçalho de ciências. Muito bem, isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Tia, as pontinhas vão até o Jota? Sim. Então é 10. É 10 ou são 10, Maria Eduarda? Ela está te perguntando. Não, eu queria saber se a frase que a gente fala é 10 ou são 10? São 10. Muito bem, Maria Eduarda. Show! Vou subir, vou descer um pouquinho, vou tirar um pouquinho o cabeçalho. Oi, Tia, já pode te dar? Só para vocês verem aí os cálculos. Está vendo? É assim mesmo, é o DV, é esse aí. Está bom? Vocês vão copiar tudinho, depois vão colocar a palavrinha cálculos, e aí vão montar uma de cada vez. Gente, vocês... João Gabriel, até presta atenção na Tia agora. Vocês já observaram como é que a Tia, quando vai botar aquele quadrinho branco para fazer as continhas, ela monta as continhas? Ela coloca assim na mesma linha, três, depois eu faço uma linhazinha, eu coloco mais três, não é isso? Sim. Fazem assim no caderninho para ficar organizadinho. Eu faço, Tia. Colocou a palavra cálculos? Dá uma linha, e aí coloca três continhas. Tá. Coloca um... Tá, João Gabriel? Coloca três continhas, faz uma linha, três continhas, tá bom? Para ficar tudo organizadinho, bonitinho. Oi? Eu posso pular a linha para poder ir para a minha cadeira? Você não pode fazer, não? Tia, eu... Oi, gente, só um minutinho, que eu não escutei Isabela Monteiro. O que foi, Isa? Que a tia não te escutou, meu amor. É... Eu posso pular a linha para a letra B? Pode. Fica mais organizadinho. Davi, o que você falou? Já te chamo, Maria Eduarda. Eu não faço assim, não. Eu faço assim, ó. Eu boto o A do lado, depois o B. Eu dei embaixo... Ótimo, também. Tem problema, não. Maria Eduarda Nascimento. Tia, eu vou ali fora pegar a régua só para mim fazer os quadradinhos dos cálculos retinhos. Tá bom, meu amor. Demora não, hein? Quem já fez a agenda pode mostrar a tia, tá? Tá? Galerinha estudando aí para nossas provas. Estão chegando, né? Semana que vem começam as nossas provinhas. Tia, agora você vai responder. montar as continhas e depois que tiver o resultado, voltem na linhazinha, né? Na continha deitada e coloquem a resposta, ok? Maria Eduarda Dias. Já tinha visto aqui melhor, Maria Eduarda. Que letra bonitinha, Maria Eduarda. Show, Maria Eduarda. Mostra aí. Desce um pouquinho, João, que eu tinha... Isso. Show, João. Que gracinha. Muito organizadinho. Que gracinha. 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 Gostaram das continhas de multiplicação e divisão? Sim, tia. E aí, fogadeiro? Tudo bem? Com certeza. Mas eu falo com ela e mando a resposta para você pelo zap, tá bom? Nada, querida. Fica com o dedo. Gente, só observa a mãozinha, se tiver levantada, para baixar aí, tá? Tem gente com a mãozinha levantada aí. Desnecessário. Isso. 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 João, Gabriel, já fez as continhas, João? Hoje dá para ver quem está com a câmera ligada direto, hein? Já até estou anotando os nomezinhos aqui, quem vai ganhar, parabéns, hein? Sim, tia. Ontem não deu para dar parabéns para todo mundo, porque dá para todos, não está saindo, porque você não conseguiu ver o presente. Felizmente. É, pois é. Fiquei triste que não vi vocês direito ontem. Mas hoje eu estou vendo muito bem, hein? Tia, acabei a agenda. Ok, é só mostrar para a tia. Já estou até anotando alguns nomes que eu estou vendo com a câmera ligada aí direto. Deixa eu ver minha gatinha, Rafa. Show, Rafa. Ingrid, deixa a tia ver, meu amor. Levanta mais um pouquinho. Isso, ok, Ingrid. Deixa a tia anotar aqui. Ingrid, Rafa. Quem mais aí que vai mostrar a agenda para a tia? Tia, o que você acha melhor de fazer? É, mas foi só a gente elogiar, foi só a gente elogiar que vocês sumiram. Não acredito. Isabela? Sim, essa câmera fica balançando toda hora. Não estou te vendo. Estrou agenda já? É por causa que eu tenho câmera, o iPhone, que eu não encontro. Aí ela fica balançando toda hora, por causa que eu estudo pelo computador. Ah, tá. Tia. Oi, Isabela Monteira, a tia está vendo, ok. Miguel Cardoso, você mostrou para a tia a agenda? Não, né? Está fazendo ainda, né, meu amor? É que eu tinha visto mais alguém aí, só que vocês sumiram, a tia não conseguiu ver. Ana Beatriz, letra linda. Ok, Ana Beatriz. Oi, tia, estou quase terminando o caderno. Sim, ó, presta atenção nas continhas, hein? Oi, tia, já estou respondendo já. E beleza, hein? Beleza, belezinha. Estou anotando os nomes dos parabéns aqui hoje, hein? Vamos ver. Papai Noel vai dar um presente para vocês. Um, dois, três. Um. Um. Obrigado. Galerinha, vocês falaram com o papai, com a mamãe, com a vovó de vocês sobre a reunião? Tia, quando eu... Eu falei, tia. Eu falei, tia. Quando eu fui entrar na aula, eu estava lá naquele reunião. Tia, eu falei para a minha mãe. Tá, vai ser terça-feira que vem, dia 1º, às 16 horas, tá? Vai ser online, a reunião online. Tia. Oi, Jubella. Tia, você vai estar na reunião dos pais? Ih, vou, vou contar tudinho. Tia, quando a outra falou... Então, a gente não vai ter aula, tia? Não, vamos ter aula, sim. Normal. Tia. Vou contar. Oi, Jubella. Mas, você vai sair embora. Peraí, só um minutinho, Maria Eduarda. Peraí, Maria Eduarda, só um minutinho. Tia, a aula inteira, eu fico sem ninguém, assim, só eu sozinha, né? E o adulto aqui perto de mim. Aí, quando eu fui perguntar uma pergunta para a minha avó, você falou ontem. Ah, que legal. Eu precisei contar para ela. Então, tá ótimo. Maria Eduarda, o que você quer falar, meu amor? Oi. O que você falou aí que a tia não escutou? Que a Isabela tinha chamado primeiro. Eu acho que passa alguma coisa na minha cabeça que eu fico esquecendo as coisas. Ah, você fica esquecendo as coisas. O que foi? Oi, tia. Oi, tia. Eu acabei e a André ainda estava estudando. Nove horas. Nove e meia. É. Oi, tia. Oi, Bruninha. Às vezes, às vezes eu tenho sonhos que eu acho que eu vejo o futuro, tia. Eu juro. Eu acho. Eu estou vendo o futuro agora mesmo. Sabe qual é o futuro de alguns aluninhos que estão falando e gostam da garelinha e não vão fazer as continhas? Eu já estou vendo o futuro. Eu também acho que eu vejo o futuro. Porque, às vezes, eu durmo, aí eu sonho com uma coisa que vai acontecer no dia de amanhã. Meu Deus. Vê se você sonha que a tia vai ganhar na Mega Sena, assim, alguma coisa assim. Tá? Eu tenho certeza. Então, se você sonha, me procura e me dizem. Oi, Maria Eduarda. Eu já estou na letra D, tá? Perfeito. A Maria Eduarda já está na letra D, hein, galera? Tia, eu já acabei. Tia, eu já estou em casa. Tia, eu já estou na letra F. Ih, mas está copiando ou estão respondendo? Copiando. Eu estou respondendo. Ah, então vamos. Tia, eu estou respondendo a letra H. Ok, Aimee. Aimee, agora adoro quando eu apresento, peço para vocês apresentarem o dever. Só assim eu te vejo, Aimee. Oi, tia, no final da aula, passa a mostrar o meu desenho. Pode, adoro ver as obras de arte do meu artista. O meu desenho está com o tema do meu quarto. Ah, então tá bom. Eu também quero mostrar o meu desenho. Tá bom, meu amor. Saúde. Saúde. Mais alguém aí? Acabou a agenda, galerinha? Eu estou fazendo aqui. Ok, meu amor. Eu também estou fazendo aqui. Tia, acabei. Quem falou que acabou? Quem falou que acabou? Camille. Quem falou? Ah, tia, não pode elogiar a internet, tá vendo? Então, vocês estão fugindo de mim de novo. Camille, fez a agendinha, meu amor? Vou fazer. Ok. Tia, agora eu vou fazer os calos. Tia. Muito bem. Dani, bom saber que você está na sala, Dani. Daniel. Tava com saudade, hein? Tia, não está com saudade. Tia, desce dentro. Tia, está me ouvindo? Tia, está me ouvindo? Ah, meu Deus. Tava com saudade. Tava com saudade. É, a tia já está... Pode elogiar muito, não. Ficou com ciúme que eu falei que é para a casa de vocês. Aí, Fábio, agora a tia está conseguindo ver a sua agenda, meu amor. Por conta da internet. Tia, desce dentro. Show, Fábio. Lindo, Fábio. Show, sua letrinha caprichosa. Ok, Fábio. Só tem isso, João Miguel. Só? Então, eu já acabei. Não, você já acabou de copiar ou acabou de responder? De copiar. Ah, então agora a gente vai responder, né? Que é devido. Isso, meu amor. Porque é devido em aula, né? Vamos fazer. Responder agora. Eu estou fazendo os cálculos. Muito bem, Miguel Cardoso. Show. Ih, um monte de gente hoje vai ficar comigo até 10 horas da noite que não apresentaram a agenda. Ih, muita gente. 10 horas da noite, ó. Fazendo devido, hein? De matemática. Eu estou fazendo a agenda quando eu ficar até 10 horas da noite, não, tá bom? Tá. Porque eu fiz a agenda. Você já fez a agenda. Você vai sair na hora certa. Agora, quem não me apresentou a agenda vai ficar até 10 horas da noite. Meu Deus. Não vou deixar nem jantar, nem lanchar. Ah, não sei como eu ficar até as 10 horas, não, por causa que eu acho que eu vou pra casa com o meu pai hoje. Eu vou falar com o seu pai pra você ficar com a tia na salinha da aula. E eu também não posso não, porque eu tenho que ajudar a montar a piscina. Ah, tá bom. A piscina espera. Não. Ah, você, Isabela, não vai ficar não. Você já montou, já montou. Já me mostrou a agenda? Ah, sim. É só quem não mostrou a agenda ainda. A gente já falou, montou. Dona Isabela, a senhorita tá fazendo a jantinha. Eu vou querer ver o caderno antes de corrigir de todo mundo, hein? Tá bom. Oi, tia. Oi. Aqui na nossa casa, a gente tem que esperar o ano inteiro. Até chegar em dezembro pra montar a piscina. É, porque é mais quente o tempo, né? Aqui em casa também é assim. Aqui também. Aqui também. Ô, tia, eu terminei. Só monta quando começa as férias. Vamos lá. Ih, Bruninha, você não vai ficar comigo hoje não, né? Até 10 horas da noite, não. Ó, tá me mostrando as gregas. Show, Bruninha. Ok. Ô, tia, eu faço os quadradinhos dos meus quadradinhos assim, ó. Ótimo. Organizado. Muito bem. Agora só precisa botar as continhas montadas aí dentro, né? É. Pode fazer, que a tia vai ver o caderno de cada um antes de corrigir. Quem fez e quem não fez, tá? Camille tá aí hoje, né, Camille? Camille? João Otávio, João Vitor, João Vitor, tá por aí, João Vitor? Oi, querido, tudo e você? Tô com saudade de te ver. Ah, agora sim. Você vai ficar comigo até 10 horas da noite, que você é o rei de me entregar as achandas de tarde, hein? Não. Ah, João. Eu vou acabar de fazer aqui, eu vou acabar de botar as pontinhas, com a minha estrutura, eu vou fazer aí. Crente que você ia ficar comigo hoje, João. Poxa vida! Já achei que ia ficar comigo hoje. Se eu posso ficar na hora que você quiser, quase que amanhã é feriado. Amanhã é feriado? Mas amanhã não é seu aniversário. Amanhã é sábado. Domingo é o aniversário. Ah, domingo. Domingo. Sim. Tia? Oi, Isabela. Isabela, vou querer ver o caderninho. Eu posso mostrar como eu organizei aqui? Pode, não. Eu só não respondi ainda. Mas eu vou querer ver quem respondeu e quem não respondeu, hein? Peraí. Deixa eu ver. Aqui. Tia, primeiro eu tô arrumando e depois eu vou responder. Tá, muito organizadinho. Muito bem. Muito bem. Gostei. Na próxima vez você pula mais uma linha lá na folhinha lá de cima do caderno, tá, Isabela? Não faz muito lá em cima naquela... Tá bom. Naquela linha lá de cima não, tá bom, meu mozinho? Aqui, ó. Ok, tá show. Tá muito organizadinha. Andrei, você já me mostrou a agenda, Andrei? Galerinha, nosso intervalo aí, tá bom? Tchau, tia. Eu vou te dar o dever hoje pra vocês... Tchau, 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 tchau. Curtirem aí o recreio, conversar, brincar, merendar e ir no banheiro. Se vocês chegam fazendo o dever igual ontem. E o recreio não é pra isso. Pra gente curtir aí os amiguinhos, tá bom? Tia. Oi. Oi. Boa noite.